E aí, dando uma olhadinha aqui na biblioteca, já limpei o histórico, vou voltar aqui para play. Sorteio, 71 vídeos, vou colocar a noite toda, porque aqui não tem como travar as horas de ninguém, e amanhã eu mostro a vocês tudo rodadinho, direitinho, organizadinho, do jeito que é para si, né? Amanhã eu passo mais devagar, que é para mostrar a vocês como é que ficou, tá bom? Então, até amanhã! Minha gente, vou mostrar para vocês o sorteio de quarta-feira, que foi o de ontem à noite, todo mundo, deu um total de 84 vídeos, então eu vou mostrar agora para vocês, aqui o da Aline, total de duas horas somado, Iris e Francisco, coloquei alguns vídeos aqui que ela pediu para me trocar com outra pessoa, então eu adicionei algumas pessoas que não foram de sorteio, mas estavam na live, Aconchego da Lu, também está aqui os vídeos dela também, Vida e Arte no Cerrado, também foi vencedor, a Vida e Arte no Cerrado também está aqui, Vida e Arte no Cerrado, né? Coisas tipo o Roça também ganhou, está aqui os vídeos dele, a Lide Receitas Caseira, né? Está aqui totalizado, e Vida no Sítio com Fabiana, que foi o pessoal que não ganhou o sorteio, mas que as amigas trocaram, e aí eu inverti, né? Coloquei um tanto de um, um tanto da outra, para não ser injusta nem com uma nem com outra. Aqui a Receita da Selene, que ganhou também o sorteio, Receita da Selene, a Caroline Gomes, também ganhou o sorteio, está aqui os da Caroline, a Ivete Melo estava lá e também foi uma das que eu adicionei, né? Mia Eduarda também ganhou o sorteio, está aqui os vídeos da Mia Eduarda, a Nazaré Ramos também estava lá, Paraíso das Flores foi a última que foi sorteada, está aqui o nosso amiguinho, né? Então, minha gente, todas estão aqui, né? Agradeço muito a vocês, já vou soltar aqui o vídeo do sorteio das play de ontem, do sorteio, e fiquem com Deus e até já! Vejam o vídeo todo, minha gente, deixa mesmo joinha aí para me ajudar!